Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E hoje nós vamos falar aí de um começo de uma HQ que tá carregando aí bastante expectativa, que é a HQ chamada Batman One Dark Knight. Batman 1 Cavaleiro das Trevas. A diferença é que tem o 1 ali antes do Cavaleiro das Trevas. E essa expectativa se deve muito à pessoa que tá desenhando e também escrevendo essa nova minissérie aí do Batman. Essa HQ que é da linha Black Label da DC tem como criador o artista Jock. Ele é muito conhecido pela sua arte belíssima nas HQs do Batman que rir e também no Arco do Espelho Sombrio, tudo isso do Batman. Só que agora ele também tá escrevendo nessa minissérie. E nessa história nós vamos acompanhar então o Batman escoltando aí um meta-humano mega perigoso. Vamos ver então essa primeira edição dessa minissérie aí com muita expectativa, tudo isso depois da abertura. E galera, só antes da gente começar aqui o assunto principal desse vídeo, já vá deixando aí o bate-like e o bate-comentário. Já deixa aqui nos comentários se você lembra aí dessas HQs que o Jock ilustrou, né? Principalmente aí a do Batman que rir que a gente resumiu aqui no canal e é muito boa. E bem, dado esse recado, essa história então dessa minissérie é uma história fechadinha que traz o Batman então numa missão aí quase impossível. Durante um verão escaldante em Gotham, o Batman tem de escoltar junto com a polícia de Gotham um perigoso super vilão meta-humano, conhecido como IMP. Ele está sendo transferido para a prisão de Blackgate. A situação parece sob controle, contudo, né gente? A gente sabe que sempre dá errado esse tipo de situação. E é assim que começa então essa primeira edição da minissérie Batman One Dark Knight. Bora conferir o resumo completinho dessa história. A HQ começa com notícias de Gotham. Sem muito contexto, é relatado que a temperatura da cidade atingiu níveis recordes de calor. Mas agora, Batman e Alfred estão tendo uma conversa sobre a preparação do Asilo Arkham para mover um paciente muito perigoso dali para a prisão de Blackgate. E essa não é a única preocupação do Morcegão, uma vez que a taxa de crimes da cidade também está no nível recorde. E esse cenário aí que está sendo descrito aí de Gotham nessa minissérie, ela parece muito com a Gotham num contexto semelhante lá da HQ do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. Eu acho que teve uma homenagem aqui, mas também essa questão do calor e da onda de crimes vai ter algo a ver com o que vai acontecer na história. Até porque ali na narrativa, o Bruce diz para o Alfred que com tudo isso acontecendo ali na cidade, Gotham está a um passo só de quebrar totalmente. Do seu Batwing, o Morcegão completa essa conversa falando que transportar esse poderoso meta-humano, conhecido como EMP, na condição atual da cidade, é muito arriscado. Nas ruas, nós vemos alguns criminosos que parecem que estão seguindo o herói. O Morcegão irá acompanhar esse comboio da polícia partindo do Asilo Arkham pelos céus. Eles têm um longo percurso pela cidade, enquanto que o Alfred também está acompanhando a situação da cidade e fica de prontidão. E esse meta-humano aí que eles citam, ele pode emitir pulsos eletromagnéticos fortíssimos. E eles podem então ser capazes de apagar a cidade inteira. Por isso que realmente é muito arriscado transportar esse tipo de meta-humano. Mas depois ali na história é dito que a prisão de Blackgate está com um novo sistema mais tecnológico e vai poder acomodar melhor esse vilão lá. E dá pra ver nessa página como o Asilo Arkham fica literalmente do outro lado de Gotham, onde está a ilha da prisão de Blackgate. Os funcionários dessa prisão dão um ok para o início da transferência. E ela começa. Uma conferência da polícia de Gotham para dar premiações também está acontecendo nessa noite. Tem uma tal de Vasquez que parece ter planos para melhorar a polícia. E não se dá muito bem com o Gordon. Voltando pro Batman, ele começa a ver movimentações na cidade. E não é do tipo bom. Bom, e nessa noite aí de premiações da polícia, é o próprio Gordon que apresenta essa Vasquez e dá lá um prêmio importante pra ela. Ela é responsável por novas iniciativas que estão tentando então diminuir o crime na cidade. E a história ela deixa bem claro que ao mesmo tempo ali que ela está nessa premiação, tem um ajudante dela que fica falando de como que está ocorrendo então essa transferência aí do prisioneiro. Isso porque é essa iniciativa dela que está promovendo essa mudança do método humano da cela antiquada dele em Arkham para essa nova e tecnológica em Blackgate. Ela comenta que no passado esse vilão já escapou uma vez. Só que agora ele ficará preso em definitivo. Outra coisa que fica aparente é que ela não compatua com o Batman e acha ele também antiquado. Ah, tá bom, né? Batman antiquado. Temos uma piadista aqui. Mas assim, enquanto ela está dando esse discurso lá falando das suas novas iniciativas, o comboio lá do MP é atingido por umas gangues. E são aquelas mesmas que nós vimos lá se movimentando no começo da HQ. Essa notícia chega no evento da polícia. E todos ficam sabendo que o comboio está sob ataque. Os criminosos que estão fazendo esse ataque acham por um segundo que tá fácil demais. Aí que aparece então o Batman. O herói nocauteia vários deles facilmente e corre até o veículo onde está o MP. E aqui temos um vislumbre melhor desse vilão, que tá dentro desse aparato tecnológico que controla os seus poderes. Mas tem muita gangue chegando ali e eles até atacam com o bazuco o Batman. E depois desse ataque, o herói nota que o MP, ou Edward, que é o primeiro nome dele, ele sumiu. E sabendo da notícia do ataque ao comboio, o Gordon começa a tretar lá com a Vasquez. Porque ele, assim como o Batman, também achava essa operação muito arriscada. E dá pra ver aí na conversa que esses dois têm, que a Vasquez é uma pessoa mais linhadura, assim, sabe? Em relação aos vilões que estão no Asilo Arkham. Que ela acha que eles não têm nenhum tipo de reabilitação. Diferente do Gordon. No fim dessa conversa, a Vasquez fala que, mais uma vez, ela está limpando a bagunça do Comissário Gordon. De volta ao Batman, ele tem um equipamento que pode controlar os poderes do MP. O herói corre atrás dele, dizendo para ele se acalmar. E que ele vai poder ajudá-lo. E lá nos destroços do comboio, nós vemos que está rolando uma rivalidade entre as gangues da cidade. Pra ver quem vai ficar com o controle desse vilão. Só que assim, nessa perseguição aí que o Batman está tendo com o MP, o Alfred vem dizendo ao Bruce que os poderes, né? Os níveis de poderes desse vilão, eles estão aumentando junto com o estresse dele. O que, claro, cada vez o torna mais um risco pra cidade. O Batman continua a perseguir o fugitivo. E vemos que, realmente, todas as gangues da cidade estão atrás dos dois. Tem até essa página lindíssima aqui desse prédio de Gotham, com um bate-sinal nele. O MP diz algumas palavras embaralhadas. Mas ele fala que precisa encontrar mais de alguma coisa. Numa viatura, o Gordon comenta que isso pode ser pessoal pra Vasquez. Mas que essa operação toda foi um erro. Contudo, ela desconversa e fala que teve nada de pessoal. E que o MP, no asilo Arkham, era uma bomba-relógio prestes a explodir. Hum, com essa dica aí que o Gordon soltou, com certeza algum familiar aí dessa Vasquez foi morto, foi machucado, da última vez lá que o MP fugiu. Que lembra que eles comentaram lá, né? Que aí, claro, ela liou essa vingança pessoal que ela tinha, junto com essas iniciativas aí da segurança de Gotham. Tudo agora tá fazendo sentido. Mas voltando ali de novo pro Batman, o Alfred avisa que várias gangues ali estão chegando próximos do local de onde o herói tá com o MP. E essa galera abre fogo contra o Batman. A situação sai mesmo do controle quando o MP é acertado pelos tiros. Ainda mais junto com esses cabos elétricos. O meta humano, claro, começa a perder a cabeça. E esse tanto de energia ativa os seus poderes. Ele grita o nome do herói, que tenta acertá-lo, mas o Batman é arremessado facilmente. Um novo disparo de bazuca das gangues acerta o local onde estava o MP. Ele cai do edifício, gritando um nome, Brody. E o Batman vai atrás dele. Contudo, o vilão acaba caindo bem em cima do bate-sinal que tava embaixo deles. E isso ativa um grande pulso eletromagnético do vilão. É, aí complicou, né? O que acontece em seguida é o pior que poderia pra Gotham nesse estado atual dela. Toda a energia da cidade acaba e ela está às escuras. As viaturas que estavam com Gordon colidem entre si. E num prédio, vemos um jovem chamado Brody, escapando do olhar do pai e indo ver o resultado do pulso eletromagnético na cidade. É um total blackout. O Batman, ferido, tenta se comunicar com Alfred, mas nada. O MP danificou os aparelhos eletromagnéticos também. Ele vê que o meta humano ainda está vivo. E usa aquele dispositivo dele pra anular os seus poderes por enquanto. O herói mentaliza que Black Yates ainda está longe. E mais gangues estão chegando ali. Ele decide uma rota. E tendo que carregar agora o vilão, o Batman fala que terá de fazer isso do jeito difícil. Encerrando assim, então, essa primeira edição. E esse foi, então, o começo do quadrinho Batman One Dark Knight. E olha, começando pela arte, que era algo que a galera já esperava que ia ser muito boa nessa HQ do Jock. Realmente, ela não decepcionou aqui. Tem os panéis muito bons dessa perseguição do Batman com o meta humano, que está ótima essa HQ. Ele consegue dar um senso de ritmo muito bom dos pulos do Batman, indo para outro edifício. Bem como também as cenas de ação. E assim, né, sempre dá pra confiar quando tem o trabalho dele nessa HQ do Batman. E até agora, realmente, o cara nunca decepcionou. Agora, no quesito aí do roteiro, né, na premissa dessa história. É algo que, assim, eu já vi algumas vezes em várias histórias do Batman. Essa premissa, né, do Batman transportando, né, um vilão e aí dá tudo errado. E aí ele tem que pegar esse vilão e levar pra um determinado local. Isso já aconteceu algumas vezes, sabe? E assim, pode ser uma premissa, então, repetitiva, mas depende muito do que você vai fazer com essa história. Porque é um tipo de história, assim, com o Batman envolvendo essa coisa de transportando, né, um super vilão ou um próprio vilão do Batman. Que talvez, se fosse um vilão conhecido do Batman, né, no local aí desse meta humano, talvez a história fosse um pouquinho melhor. Mas é uma história que é muito atrativa, assim, sabe? Combina muito bem com uma história de Batman isso, sabe? Daria um filme. Mas, claro, né, essa é só a primeira edição dessa HQ. Tem que ver muito bem como é que eles vão desenvolver esse mistério em relação a esse meta humano, né? Que é um vilão original aqui nessa história. Tem também com aquela moça que fica tretando com o Gordon, então tem que ver como é que eles vão usar isso na história, colocando o Batman junto. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. O que vocês acharam dessa primeira edição, aí, dessa minissérie do Batman One Dark Knight? Deixa aqui nos comentários. E galera, já sabe também, né, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação pra saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quer apoiar ainda mais o canal, nós temos nossos dois projetos de financiamento coletivo que tem aqui na descrição desse vídeo. Dá uma conferida lá porque tem extras bem legais. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.